Você sabia que boa parte dos equipamentos elétricos que você utiliza são alimentados por corrente elétrica alternada? E isso só é possível graças ao estudo de um cientista croata chamado Nikola Tesla. Nascido em 1856, concluiu seus estudos em engenharia elétrica e engenharia mecânica e dedicou boa parte de sua vida para a criação de inovações que facilitassem a vida das pessoas. Além da operação com corrente alternada, também criou a lâmpada fluorescente, amplamente usada até os dias de hoje, e a famosa bomba de Tesla. Extremamente inteligente e estudioso, realizava mentalmente cálculos complexos e falava sete idiomas. De acordo com a edição especial da Life Magazine de setembro de 1997, Tesla está entre as cem pessoas mais famosas dos últimos mil anos.